Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Nessa aula nós vamos continuar o assunto de formulários reativos e hoje nós vamos aprender a trabalhar com um tipo de campo diferente que é o Radio Button, ou seja, é um botão do tipo de rádio. Aqui no nosso formulário eu vou criar um novo campo nessa linha mesmo aqui que nós temos o Form Group, onde nós temos o Carga e Tecnologias, e eu vou criar um campo do tipo Deseja Receber a Newsletter. Então nós teremos um Radio Button com opções Sim e Não, e em campos do tipo Rádio a gente consegue escolher apenas uma opção. Eu vou fazer algo semelhante só para ajudar. Aqui eu vou colocar Newsletter. Essa Newsletter vai ser o nome do nosso campo novo, então não podemos esquecer de vir aqui, Newsletter, que também vai ter o inicial nulo. Então essa vai ser a Newsletter, aqui eu vou colocar o label também para Newsletter, aqui também Newsletter. Só que no lugar de ter um Select, nós vamos colocar o botão de rádio. Aqui o que eu quero fazer é colocar o Sim e o Não na mesma linha. Eu tenho aqui a página do Bootstrap, que eu já fui no Bootstrap 3, CSS e formulários, e quais são os tipos de campos que são suportados pelo Bootstrap 3, e tem aqui o Radio Inline. Então é o que nós vamos utilizar aqui também para que fique assim, Sim e Não. Então aqui eu vou criar uma Div, essa Div vai ter um ID Newsletter, para essa label fazer referência nessa Div, e como eu quero que fique na mesma linha, eu vou aplicar a classe Row do Bootstrap, para que a gente tenha o botão de rádio na mesma linha. Aqui eu vou colocar uma label, que vai ter a classe Rádio Inline, aqui eu aperto o Tab, e não preciso desse for, porque vai ser uma label sozinha. E aqui eu vou colocar qual vai ser a opção. Então aqui é um campo de input mesmo, o tipo é Rádio, e nós vamos também linkar esse botão de Rádio aqui com o nosso campo. Então o nosso FormControlName também vai ser Newsletter. Então só para evitar erro também. E aqui a gente tem a opção de Sim ou Não. Só para a gente ver como está ficando, eu vou fazer um ng-serve, para a gente conseguir ver como é que está o Sim, e depois a gente vai colocar o Não também. Aqui na tela nós temos a Newsletter Sim, e nós queremos adicionar uma outra opção, que é o Não. Se a gente fizer somente isso, tem o Sim e tem o Não aqui também. Campos como esse é muito simples, da gente vir aqui e deixar hard-coded as opções, como o Sim e como o Não. Aqui ainda falta qual é o valor. Eu particularmente prefiro, mesmo que seja duas opções, deixar um pouco mais dinâmico, porque até no futuro pode ser que mais opções sejam adicionadas na nossa lista. Então eu gosto sempre quando eu trabalho com botões de rádio, seguir uma forma parecida aqui com o Get Cargos e Get Tecnologias que a gente fez. Então eu vou colocar aqui Get Newsletter, e eu vou criar o Sim e o Não aqui também para facilitar. E o Desk aqui eu vou colocar Sim e o N e Não para a opção Não. Aqui no nosso formulário eu vou colocar Newsletter OP de opções, também vai ser um array de N. E nessa Newsletter OP eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, eu vou pegar do drop-down service e vou pegar as opções da Newsletter. Então aqui no lugar de ter dois, a gente volta a ter um, e nós vamos deixar isso dinâmico com um ng-for. Só que, para deixar um pouquinho melhor, eu vou colocar uma div, e vou colocar essa div com uma classe do SM4 do Bootstrap, vou encapsular isso aqui tudo nessa div, vou formatar aqui para deixar mais identado, e vou botar o meu ng-for aqui. Então eu vou criar o meu ng-for item, vou deixar item mesmo, que eu vou pegar aqui do Newsletter OP, e aqui sim eu vou colocar o item .desk, vai colocar os dois, e eu também vou fazer o link com o valor, porque a gente precisa de ter o valor. E aqui vai ser o item .nome. Foi nome que eu coloquei aqui, foi valor, na verdade. Então aqui, item .valor. Então dessa forma, quando a gente faz um radio button, nós temos o form control name, que é o mesmo, sempre vai ser o mesmo, porém o valor vai diferenciar. E particularmente, eu prefiro fazer assim, dessa forma, mesmo que seja com duas opções, para mim facilita bastante a leitura. Vamos ver aqui na tela agora, como é que está, ficou melhorzinho, sim, não. A gente pode até aumentar aqui, isso aqui é frescura, mas pronto, ficou um pouco melhor agora, com esses dois campos maiores. E eu tenho a Newsletter aqui, com o valor de nulo, vou até aumentar aqui um pouquinho, e eu vou clicar em sim, o valor da Newsletter está S, e eu vou clicar em não, e o valor da Newsletter está N. E se a gente quiser também, se você quiser deixar por padrão, que é o que o pessoal geralmente faz, principalmente quando você está preenchendo o cadastro, a parte da Newsletter, você pode deixar um valor padrão, vou deixar aqui o padrão como S, e aqui já vem selecionado o S, e o valor padrão já vai ser o S, que aí se o usuário quiser, ele precisa vir aqui e explicitamente clicar em não. E é dessa forma que a gente trabalha com botões de rádio, nos formulários reativos do Angular. Por hoje é só, lembrando como sempre, que todo código fonte está disponível no GitHub, e é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês, e por favor, não esqueçam de deixar o joinha aqui no YouTube, para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!